Essa mira passou da cabeça, viado. Boa! 4 4 5 5 5 5 5 5 Caralho, dois aqui, viado. Tem outro aqui, ó. Deixa eu farpar aqui. Não tem isso, viado. Não tem isso, viado. Ei, não, já é. Ah, porra. Nossa! Pijonoso, pijonoso. Sai, tirou o rodão. Ai, 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 ai. 24K na tag da minha voz. Você tem que vadiar safada. Sei que isso tem esse barulho do meu motor. Você tem que deixar vadia mais louca. Ela brisa, não gostou da minha boca. Se for a minha ulti, ele vira passado. 7, 7, nome dele já está apagando. Eu mato, eu estou tento again. Você tem que estar te amassando safada. 24K na bebida eu não vi. Bipi de safada, senta igual. Imagina no ouvido, ela fala, movi. Senta, porra, safada, que é ministro. Todo motor, depois que eu saí da lama. Hoje meu bolso é latado de grana. Tchau. A CIDADE NO BRASIL